Então nós temos agora em Limeira 45 notificações de suspeitos, descartamos 10 casos, não temos nenhum confirmado e o total de notificações são 55 notificações. Vocês vão perceber no site um detalhamento, internações na UTI não temos, tivemos 4 internações com síndrome respiratória aguda grave, como cai no critério de suspeição foram notificados. Então nós temos uma criança de 1 ano, uma de 9 meses, uma de 7 meses e uma de 42 anos, lembrando que são suspeitos e foram notificados porque foram internados com síndrome respiratória aguda grave e temos um óbito suspeito em investigação.